4 de novembro de 2022, a galera saindo aqui do Mutu, sentido Brasília, Brasília vai ficar pequeno, vai ficar pequeno, vamos tirar esses comunistas do poder, que quer tomar o poder, vamos botar pra fora, galera e preso, mais de 500 caminhões, mais de 500 caminhões aqui indo pra Brasília, vamos tirar esses vagabundos que quer tomar o poder aí. Brasília vai ficar pequeno, vai ficar aí, valeu de comunista.